Música Se liga a primavera, a gente vai trazer um recado agora para quem é dono de terreno aqui na cidade, ou seja, terreno sem edificação precisa estar limpo. E a gente vai conversar agora com o coordenador do meio ambiente, Toninho Filho. Toninho, explica para a gente quais são as principais orientações para quem tem terreno sem edificação aqui na cidade, de repente está com entulho, está com mato, qual que é a orientação, Toninho? A orientação nossa do meio ambiente é para manter esses terrenos que não são edificados sempre limpos. De acordo com a nossa lei 1007 de 2007, ela prevê que todos os terrenos têm que estar limpos. Caso eles não tenham e a prefeitura faça a limpeza, isso pode ser depois cobrado do contribuinte no reembolso. Bom, é importante a gente frisar também que, além de manter uma estética mais agradável para a cidade, a questão da limpeza dos terrenos é muito importante para a questão de segurança também, como animais peçonhentos, às vezes até relacionado à violência, né? Isso mesmo, Leandro. Esses terrenos baldios, sem construção, ele acaba tendo muito mato e acaba criando muitos animais peçonhentos, ratos e aranhas, e isso aí pode ainda acabar prejudicando a população. Nós da Secretaria de Meio Ambiente pedimos que façam essa limpeza, a fiscalização está atuando, estão notificando, e isso acaba gerando multa para o contribuinte. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Então, se você tem um terreno aqui na cidade para evidenciar a limpeza, se liga, Primavera!